Vem morena gostosa Quebra, quebra, quebra E vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vem morena gostosa Quebra que quebra 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 Que quebra que quebra O povo me chamou pra casa dela Pra fazer patifaria O caboclo tá rolando Várias horas bebêzinho Me chamou pra casa dela Pra fazer matifaria Caroxa Tá dizendo que até dança Mas caiu no meu papinho Vem morena gostosa Vá, vá, vá Vem morenista de fazer Vem, 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 vem Vai, toma, toma, vai, toma Vai, toma, toma, vai, toma, toma Vem, toma, toma, vai, toma, toma Vem, morenista de fazer Morenista de fazer Vem, morenista de fazer Quebra que quebra Vai, toma, toma, vai, toma, toma Vai, toma, toma Vem, morenista de fazer Vem, morenista de fazer Quebra que quebra 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 Tô só de carro, só de boa, pô, jurando Tô só de carro, só de boa, só de boa Observando tudo com o meu Tô só de carro, só de boa, pô, jurando Tô só de carro, só de boa, pô, jurando Observando tudo com o meu Tô só de carro, só de boa, pô, jurando Vai no chão, pê, vai no chão, pê, vai no chão, pê Vai no chão, pê, vai no chão, pê, vai no chão, pê É do jeito do cana Vai no chão, pê, vai no chão, pê, vai no chão, pê Tô só de carro, só de boa, pô, jurando Observando tudo com o meu O cara tá batendo, tem capeta balançando, tem uma louca de quebrada Por mais que eu não demore mais os pentamina Vou refrescar sua mente que o não é não É sem a nossa tabela, é sempre suave Viver me dá vontade, mas na direção Porque o grado tá batendo A rabeta balançando O coro tá comendo O coro tá quebrado É do jeito do cana 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 Quem é o canário, dá um grito aí que eu quero ouvir Tamo na casa Música nova, aprende como é que é Aprende que o verão tá chegando É o canário, tá ligado É o pão de passo, tipo locomotiva Ela quer nós Porque sabe que nós porta Puxa, aprende Vamos pra cima, vai Mexe gostoso Eu sou o canário Eu sou o cachorro louco É sem graça, pagodão Sou um punete Vou te cá devagar Eu tô só me quebra Eu sou o seu canário Só põe, só põe, só põe Faz o coração pro canário Mas o bote passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pra sua andina Ela quer nós Porque sabe que nós porta Puxa, aprende Solta Pô, pô, pra cima vai Veste gostoso Bota a mão na cabeça É sem graça, agô Só põe, vazando Eu sou o seu canário Eu sou o seu canário O seu narito tá mandando Fica devagar Desenhaçado Só põe, só põe O bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pra sua andina Ela quer nós Porque sabe que nós porta Puxa, aprende Bumbum pra cima vai Veste gostoso Música nova do canário Quebra, 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 quebra Eu sempre assando Só põe, vazando Fica devagar Depois só vem me olhando Eu sou o seu canário Eu sou o seu canário Eu sou o seu canário O balanço que a favela gosta O bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pra sua andina Ela quer nós Porque sabe que nós porta Puxa, aprende Para o clube Vou comprar sim pra vai Veste gostoso Eu sou o canário Quebra, quebra, quebra Veste em praça andou Só vem praça andou Fica devagar Depois só vem me olhando Eu sou o seu canário Seu narito tá mandando Fica devagar Só vem me olhando Vou desce em praça andou Só vem praça andou Eu sou o seu canário Quebra, quebra, quebra É do jeito do canário É do jeito do canário Pá, pá, pá O bonde passou Tipo locomotiva Jogando fumaça pro ar Dando pistil pra bandido Ela quer nós Porque sabe que nós porta Puxa, aprende Quebra, quebra, quebra Vou comprar sim pra vai Veste gostoso Eu sou o canário Desce, desce Desce em praça andou Solta em praça andou Fica devagar Depois só vem me olhando Desce em praça andou Só vem me olhando Eu sou o seu canário Seu narito tá mandando Depois só vem me olhando Desce em praça andou Desce em praça andou Esqueça tudo, bebê Sua, 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 sua Gente, ó Bom dia com Jesus Eu quero dizer que eu tô muito feliz Em tá fazendo esse show aqui no Blitz Que era um lugar que eu sempre quis tocar Era uma galera que eu sempre quis Trocar energia E também quebrar Alguns preconceitos Que existem com o meu show Ah, que o canário não pode tocar No Blitz Ah, que o canário não pode tocar Em outro lugar A gente pode sim É por isso que a gente tá aqui Pra mostrar que a nossa música é mundial Vamos simbora Vamos gruvar Vamos gruvar Se quer paz Amém Mas se quer guerra Pode vir que tem Colé, porra Larga de fofoca Tira a porra do meu nome da boca Simbora Mais uma música nova Sou destemido Nós é o bicho Ô mal fatão Cara de bandido Quem tá com nós Passa de ano E os alemão Luiz, Padre, Odeão Ficava muito net Se tu quer paz Amém Mas se tu quer guerra Pode vir que tem Só baixa a cabeça Fora Deus e mais ninguém Sai da frente Que nós é o trem Nós é o trem É que o Senhor É meu pastor E nada me faltará Quem é filho de Deus Comigo agora vai cantar Nós é blindado Abençoado Nós é blindado Abençoado Trabalhador Tira o pé Sai do chão Colé, porra Colé, porra Placa de fofoca Tira meu É, blé Colé, porra Colé, porra Placa de fofoca Tira meu nome da boca Malvatão Malvatão Cara de bandido Quem tá com nós Passa de ano E os alemão Fica babando Se tu quer paz Amém Mas tu quer guerra Sai da frente Que nós é o trem Nós é o trem É que o Senhor É meu pastor E nada me faltará Quem é filho de Deus Comigo agora vai cantar Nós é blindado Abençoado Trabalhador Trabalhador Sujeito Homem Pavelado Você é blindado Abençoado Trabalhador Tira o pé Vai, vai, vai Colé, porra Colé, porra Placa de fofoca Tira meu nome da boca Colé, porra Colé, porra Placa de fofoca Tira meu nome da boca Esse é o mais Amém Mas se tu quer guerra Pode vir Que tem Só pra sua cabeça Para Deus e mais ninguém Sai da frente Que nós é o trem Nós é o trem Se tu quer paz Amém Bloco do jeito do canário Cês tão escutando O CD novo do canário? Então a gente vai tocar isso agora Simbora 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 É pra quebra Pra quebra Olha a minha seta Olha a seta Naquela do Luz Pagodeu Maurício Nossa juventude A sua fã Até o fim Até depois do fim A novinha A novinha Olha a novinha Cê tá fã Eu disse Todo mundo sabe Olha a chocada que ela tem E todo mundo sabe A novinha É do jeito do canário Quebra Quebra, 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 quebra E a novinha A novinha A novinha A novinha Quebra, 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 quebra E a novinha Tá novinha Tá novinha E a novinha A novinha E tá ok É gostado É gostado Então joga Tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua maquinete Pequenita Maior pressão Tá lá querendo rever Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 tá novinha Faz o que quiser fazer Pode até subedecer No papinho Faz assim Peni, peni, penili Hoje eu tô fazendo Quebra, vá, 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 vá Eu disse toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bolae, brisae, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer Mas se faz assim Bebê, 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 de fi Você dorme, fiz Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu sou canário Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca com essa notinha dentro do gol E te go com esse popô Vou amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Vou amassar dentro do gol Era a vinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Uma BM colante em casa Mas ela só quer ouvir o clitor em gol E vejo o sul pra me perguntando Por que que a vida é assim? Vá, 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 vá E ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Dentro do gol Dentro do gol E esticou com esse popô Vou amassar dentro do gol Não era a vinha que me esculachou Não era quem é sentar pra mim Lógico que eu vou Eu vou Com essa novia dentro do gol Esqueça tudo bem Essa porra Quem gostou bate na palma da mão Somente esse Eu posso pedir uma? Vamos fazer aquele bloco da lambada aí na moral Alendim na Bahia É do jeito do canário Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Amor, só você não vê Que vai golar meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Amor, só você não vê Amor, 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 amor O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar amor como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amor, amor Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Amor, se você não ver, me adorar meu maradão Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão Amor, amor Amor, amor Amor, amor O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar amor como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar amor como eu te amo Amor, amor 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 Eu vou fazer uma lampada gostada pra você mexer Eu vou fazer uma lampada gostada pra você mexer Eu vou fazer uma lampada Isso é força Isso é força Isso é força Isso é força Vai, vai Vai, vai Isso é força 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 Eu quero o crô Um, dois, três! Vá! Vá! Isso é bom, isso é bom Isso é bom! Isso é bom, isso é bom É do jeito do canário Quando vocês ouvirem isso no carnaval de 2004 Já tá ligado que é o canário que tá vindo É do jeito do canário O canário tem a senha que te deixa pra guiar O canário tem a senha que te deixa pra guiar Todo tatuado Ela fica pra guiar A cara do frio Ela fica pra guiar Eu sou o canário Ela fica pra guiar O baio dobrado Ela fica pra guiar Olha o canário e o seu marreto Esse é meu marreto Olha o seu marreto Quem é o canário e o seu marreto Esse é meu marreto Ela é o seu marreto Esse é meu marreto Ela encosta, encosta, encosta 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 O canário tem a senha O canário tem a senha O barril do abrado O barril do abrado Ei, canário, se morrendo Esse é meu marido Canário, se morrendo Esse é meu marido Canário, se morrendo Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Olha, coloca o capacete Que lá vem canário Olha, coloca o capacete Que lá vem canário É do jeito do canário na humildade. Quebra que é do jeito do caralho. Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou pedeço Por namorado eu só quero Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou pedeço Você fica toda sanhacinha Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou pedeço Sabe que na cama eu sou pedeço Sabe que na cama eu sou pedeço Você fica, você fica, você fica Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Você fica, você fica, você fica Deixa eu matar meu boneco Subando meu boneco Subando meu boneco Subando meu boneco Vai, pô Vai, pô Cavra Aniversário da casinha mais estourada de Lauro de Freitas Blitz Um grande abraço A toda a direção da casa Um grande abraço No parceiro Júnior Paganelli Tamo junto até depois do fim Cajazeiras, aquele abraço A todos vocês, obrigado pela presença Daqui a pouco eu falo, o bairro de todo mundo Daqui a pouco eu falo Tá bom? Maestra E aí, vamos de quê? O pai Tá grandão Nascendo Esqueça tudo, bebê O som da volta Chegou Sussurro E deixa de conversa malha A ideia sem curva é flecha mirada Não pega nada Não pega nada Não pega nada Não pega nada E deixa de conversa malha A ideia sem curva é flecha mirada Eu tenho a senha da rua Sou bem chegado em qualquer quebrada Não pega nada Não pega nada Não pega nada Tira o pé, sai do chão Tira o pé, sai do chão O pai tá grandão na cena Sem problema Sem problema Quebra, quebra, quebra O pé da grandão na cena O pé da grandão na cena Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema Quebra, 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 quebra O pé da grandão na cena Sem problema O pé da grandão na cena Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema Sem problema E deixa de conversa malha Eu sou bem chegado em qualquer quebrada Não pega nada Não pega nada Não pega nada Sai, vá, vá Tira o pé Sai do chão Tira o pé Sai do chão O pé da grandão na cena Quebra, 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 quebra Sem problema O pé da grandão na cena O pé da grandão na cena Sem problema O pé da grandão na cena O pé da grandão na cena É um valor, é um aligás Família, esse é papapá, meu novo tecladista, meu produtor. Barril. Ed, abre aí, Ed. Na bala preta de noite é robo. Na bala preta de noite é robo. Esperto que não me abala. Essa bala com você não vem. Vai, Ed. Brancada. O que, negra? Brancada. Brancada. O canário só. Brancada. 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 Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no corpo. Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no corpo. Brancada. Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no corpo. Brancada. Brancada. Se você não aguenta, saia da frente, se jogue no corpo. Brancada. 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 Só não pode ter pau Só não pode ter pau Quebra! Só não pode ter pau Só não pode ter pau O canário dando a ideia pra galera da favela da moral O canário dando a ideia pra galera da favela da moral O canário também tem a pra cadeira da favela na mora do balanço Vigia, vigia homem, vigia, vigia homem Vigia, vigia homem Vigia, vigia homem, vigia, vigia homem Se pegar pra você, vai pegar o pra mim também Se pegar pra você, vai pegar o pra mim também Se pegar pra você, vai pegar o pra mim também Se ligue parceiro que eu vou te dizer Vigia, vigia, vigia Segura, segura Se ligue parceiro que... Vigia, vigia Vigia, vigia homem, vigia Vigia, vigia homem, vigia Vigia, vigia homem, vigia Vigia, vigia homem, vigia homem Vigia, vigia homem, vigia homem Vigia, vigia homem, vigia homem, vigia Eu sou o canário, 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 eu Lito bem, Lito bem Lito bem, Lito bem, Lito bem Tô lutando contra essa Diz e tem seu número Mas te desgata Eu não sei Quem é o louco entre nós Boa madrugada com Jesus Cinco da manhã de amanhecendo O letro de trás já foi o terceiro Eu tô na minha quebrada Mas com a mente nela Oh favela Pra sofrer Chorei Eu tô na minha quebrada Eu chorei Eu tô na minha quebrada O letro de trás já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo dela Mesmo sabendo dela não vai atender Eu tô na minha quebrada 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 Igor Canário Amado por milhões e odiado por alguns Faz parte E aí